Nesta altura estamos com o país com situações de incêndio complicadas, o Conselho de Famalicão tem aqui também alguns pontos de preocupação, nós viemos até Joane, neste momento mais uma vez há incêndios a acontecerem aqui nesta freguesia, eu comigo tenho o Presidente da Junta de Fraguesia de Joane, a doutora Antónia Oliveira, são alturas do ano que já preocupam por si só, quando vemos partes da nossa freguesia com incêndios ativos, é motivo ainda de mais preocupação, até porque esta situação tem sido recorrente nas últimas semanas? Infelizmente, muito recorrente, eu creio que a primeira vez que vimos que há um foco de incêndio foi no fim de junho, depois na sexta-feira dia 8 de julho, lembro-me bem desta data porque à noite, repentinamente, por volta das 11 horas, fragou novamente o incêndio, não percebemos como, e no sábado, dia 9, o incêndio tomou por pressões gigantescas porque abrangeu não só a parte do monto, que estamos a ver nas nossas costas, naquela encosta, como chegou às casas todas da zona da Tapada, Regada, Fontes, perto de Solurico, lugar de Santo André, todas as casas que tiveram em grande aflição, teve muito fogo lá de volta. Neste momento, inclusive, temos meios aéreos aqui a prestarem apoio ao combate deste incêndio. Presidente, são aquelas questões que costumamos colocar, mas que infelizmente, há data de hoje, as respostas nunca são aquelas que nós queremos ouvir, o que é certo é que tanto se fala, mas chegamos a esta altura do ano e temos sempre estas situações a acontecerem, falta de limpeza, fogo posto, porque são sempre questões que se colocam aqui, mas uma vez que estes fogos, e os últimos pelo menos, deflagraram à noite, não é a questão aqui de fogo posto, levanta-se e também é cada vez mais preocupante, isso ainda a acontecer aos dias de hoje. É verdade, como dizem os espanhóis, não acredito em bruxo, mas que as há, há, e de facto deflagrar um fogo à noite, às 11 horas, 10 e meia, como aconteceu várias vezes, e começar como hoje começou, depois de cerca de uma semana e meia, mais ou menos duas semanas, que não me lembro de ter havido um reacendimento, e hoje não está propriamente muito calor, e de repente, no mesmo sítio, ninguém me diga que estava quente novamente, era um ponto quente para voltar a reacender, que já não estava quente. Portanto, não podemos provar, não podemos zelo, não vimos, não sabemos, mas que é fogo posto, eu não tenho dúvida, sinceramente, não posso filmar concretamente, quem foi, quem não foi, não vi, mas restam poucas dúvidas. Agora, também não podemos tirar conclusões precipitadas e apontar para pessoas determinadas sem o sabermos, devemos ter a noção de que devemos incriminar pessoas sem saber quem é que elas são, entretanto. Devemos sim ter todos uma atenção, estar muito atentos, vigilantes, ver quem anda pelos montes, com o que é que anda, com o que é que faz, e tentar de alguma maneira avisar as autoridades, se virmos algo suspeito, porque o monte de facto é muito baixo, taberaja a zona de Joana, pousada, telhado, bermunho, todas as freguesias, mas se viram algo suspeito, por favor, avisem as autoridades, tirem matrículas, beijam quem é, beijam se reconhecem, por favor, vê se conseguimos acabar com esta situação, porque de facto, já há dias de junho que vai ser constantemente, semana a semana, acontecendo isto, e é muito mal. Quanto à organização do território, nós sabemos que todo aquele território é eucaliptal, não tem estradões pelo meio, ou estão muito mal preservados alguns, é verdade. Infelizmente, já vimos em França, onde a mata é bem organizada com pinhal e com grandes estradões de volta, a arder e muito. De qual é o problema? Nas alterações climáticas, está bem, infelizmente, e esta é que é verdade, da não limpeza das matas, está bem, mas está bem, acho, e permite-me esta achega própria, se calhar de quem vê e de quem vive no dia a dia, que fazer limpar as matas a partir de março até março, continua a ser para mim um erro, porque se limparmos em março, em maio elas já estão sujas, tem que haver um planeamento muito exaustivo, no sentido de conseguir limpar e manter, hoje já não há quem aproveite os detritos dos montes que abritavam antigamente, portanto é normal que as matas tenham muito combustível, nós passámos por aí por qualquer estrada, se tiver monta ao lado, nós vemos o combustível que tem no chão, infelizmente. Isto tínhamos aqui assunto para muito tempo, para muito tempo, para tentarmos, pelo menos tentar solucionar, mas como diz o outro, palavras levas o vento, o que é certo é que os fogos continuam, convém também deixar esta salvaguarda que as autoridades estão a investigar estes fogos aqui em Joano. É verdade, já não há muito tempo de volta disso e vão tentar descobrir quem é que faz esta situação, que prejudica a mata, o meio ambiente e não raras vezes põe risco bens e sobretudo pessoas, como pôs no incêndio 9 de julho, que foram pessoas afetadas. A própria minha casa foi afetada pelo incêndio, as casas dos meus vizinhos todos e de muita gente, eu, muita gente, esteve em pânico completo por causa desta situação. Fica esta chamada de atenção, obrigada por este bocado que dispensou aqui à cidade hoje. Nós temos estado também atentos e recebido constantemente mensagens dos nossos seguidores cada vez que este monte aqui atrás começa a arder, o que é certo e pegando aqui um pouco nas palavras do Presidente da Junta, devemos estar todos vigilantes e fazer a nossa parte. Se identificarmos alguém num sítio que não deve estar, à hora que não deve estar, então e sim avisar as autoridades e fazer a nossa parte como protetores daquilo que temos de tão bom que é a nossa natureza. vamos lá. ais